Opa, somos as caixinhas com as 7 telas também, novo vídeo e aqui hoje vou estar jogando com o deck top 1, mas acabei achando o deck dele bem interessante na verdade, e hoje aqui a gente vai estar jogando e testando esse deck top 1, então sem mais enrolação, bora logo para o vídeo. Bom, entrando aqui no deck top 1 do mundo, podemos ver que quem está em primeiro lugar é um tal de japonês, não sei o japonês, então não vou conseguir ler o nome dele, mas entrando aqui você abaixa, você já vê que ele tem tudo, tem os emblemas, e chegando aqui, o deck principal dele é esse de imondi, com bárbaros e como condição de vitória o arete de batalha, esse deck que, para mim esse deck devia ser um deck de batalha, peca, só que na real está bem esquisito esse deck, eu não vou mentir, vamos ver se esse deck vai estar funcionando no post na verdade, porque para sincero eu acho que esse deck não vai dar muito certo, mas vamos ver como esse deck vai se enrolar, e eu também vou ver se consigo passar algumas dicas para vocês, então bora logo para a primeira partida logo com esse deck. Bom, já estamos aqui na nossa primeira parte com esse deck totalmente estranho, vou começar aqui com a bandeira, já que ele se colocou um tronco, vamos fazer um pouco de pressão, vou estar utilizando um arqueiro macho, não vou estar utilizando coisa ainda, já que a gente ainda sabeu o deck dele, vamos ver o que ele vai estar utilizando, só o arqueirinho aqui, vai estar ignorando o arqueiro, não, então acho que vou estar colocando um monge. Bom, acho que vai ser uma boa utilizar o poder do monge aqui, já para a gente estancar tudo, e também matar a pirotécnica logo. Ótimo, a pirotécnica já morreu, ele usou exército de esqueletos, né, então acho que eu posso dar um arete de batalha. Vou colocar junto com o espírito de cura, já para a gente ver se a gente consegue dar realmente um dano na... Ótimo, a gente acabou conseguindo esse dano, foi muito bom para a gente. Vou estar dando isso daqui aqui, isso daqui aqui. Não quero levar nenhum dano inicial. E a gente ainda tem outro contra-ataque forte. Usou as flechas, não, hein? Bom, então acho que eu estou usando, utilizando a bandida e com isso o arqueiro mágico, já que ele deve vir com exército de esqueletos. Não veio, veio com coisa... Na real foi melhor ainda ele ter vindo com isso. Eu vou estar colocando outro monge, só que dessa vez não vou estar utilizando o poder dele. Ufa, ainda bem que não conectou na torre. Eu estou utilizando isso. Ele deve dar um exército de esqueletos, então acho que eu já vou vir com o predix. Ótimo. Vou utilizar aqui o poder do monge. Ai. Esse bárbaro acabou atrapalhando um pouquinho, não vou mentir. E pra ser sincero, era pra o monge ter matado esse pirotécnico. Bom, mas a gente mata agora. Marquei ele nos machucos aqui. Ótimo, o monge vai conectar na torre. Um hit, já ficou feliz. Já deu esse hit, foi o excelente pra gente. Vou dar uma área de batalha do outro lado. Bom, na real não sei se foi predix, mas a gente já defendi tudo aqui com o monge também. Ótimo. Aproveitando que ele já gastou o exército de esqueletos, a gente já dá espírito e cura junto com a bandida. Ótimo, o espírito foi ótimo aqui. Eu vou dar um arqueiro machucado já pegando na torre, que vai ser excelente. Excelente arqueiro, a gente já vai levar a torre. Levamos a torre na maior tranquilidade. Agora só podemos defender aqui. Bom, com isso a gente já defendeu e tudo tranquilo. A gente acabou ganhando na marciota mesmo, bem tranquilo. Ele tinha várias cartas que pra mim o monge ganhava fácil, já que ele tinha pirotécica e lançador. Isso faltou bastante pra gente com o monge, só que com o monge eu já defendi os dois facilmente. Aqui os barbaros não teve, eu acho que os barbaros não teve quase nenhuma utilidade. Também o arqueiro e o machucado foi ótimo que a gente utilizou. Aqui foi praticamente tudo. A gente usou quase 100% do deck. O deck funcionou por enquanto. Também o cara veio com um deck de loucão, veio com um deck mais doido que o meu ainda. Bom, só facilitou pra gente e a gente ganhou. Vamos parar na segunda e ver se encontramos um deck melhor. Bom, já estamos aqui na nossa primeira partida. Ele quis vir com o corredor, então eu vou vir com os barbaros. Ótimo, a gente só vai levar um Rissi na torre. Bom, acho que eu vou estar utilizando o Espírito de Cura. Um ótimo Espírito de Cura vai curar bem agora. Bom, acabou não curando, mas eu acho que a gente ia conseguir dar um Rissi na torre. Bom, ele quis vir com o Cavaleiro, não quis levar nenhum dano, ok. A gente só utiliza o Moji. Eu não vou estar utilizando o poder do Moji se num Erro de Bárbaros aqui. E com isso eu vou dar um Arete de Batalha. Eu vou esperar o Moji passar. Ótimo, a gente vai defender tudo. Ah, e acabou batendo. Isso complicou um pouco pra gente. Mas tudo bem, não é? Ainda dá um Rissi, acabou dando aqui tudo bem. Vou utilizar aqui uma Bandiguinha. A gente vai conseguir tirar um dano na torre com ela. Bom, aqui eu vou estar utilizando o Espírito de Cura um pouco mais pro lado. Excelente. O Espírito de Cura vai curar bem aqui o nosso Cavaleiro. Vai tirar praticamente toda a vida dele. Não vou estar utilizando mais nada por enquanto. E sim o Moji. Ele deve vir com um canhão, não é? E ele já está bem preparado por causa do nosso Arete. Então eu vou estar dando isso aqui. É, ele defendeu bem dessa vez. Ah, que eu não posso negar. Só que agora vamos ver o nosso Contra-Ataque. Vamos ver se ele consegue defender tudo. Vamos dar um dano na torre. E com isso a gente não vai conseguir levar a torre, mas vai dar um dano. Talvez a gente até consiga levar essa torre. Ótimo, conseguimos levar a torre. Ele deve vir agora com o... Não quis vir, então... Opa, então a gente coloca isso aqui aqui. Ele não vai conseguir levar essa torre. Vamos estar colocando o Arqueiro Mágico aqui. Vamos estar colocando o Cavaleiro aqui. Vamos estar utilizando isso aqui, excelente. E já vamos conseguir levar essa torre. Ele vai tentar defender tudo aquilo. Então a gente já parte para outra torre aqui. Excelente. Apenas um Arete aqui. E a gente já leva a segunda torre. Bem, eu estou aqui bem tranquilo. A gente trocou torres aqui. Só que ele acabou ficando sem Elixir. E a gente conseguiu. A gente, se não fosse pelo tempo, provavelmente a gente teria levado as três coroas. Bom, vamos dar uma partida um pouco mais difícil comparada à primeira. Mas também não foi tão difícil assim. A gente só fez uma troca de torre. Nossa oponente começou a forçar demais nos últimos segundos. Isso acabou complicando muito para ele. Porque ele quis gastar muito. E com isso ele não teve contra-ataque nenhum. Até na hora eu disse que a gente ia levar a torre. Só que uma bandida e um esqueleto lá a gente conseguiu. E bom, foi bem isso. A gente venceu o jogo lá. E aí, depois disso ele tentou fazer uma expressão. Só que ela acabou ficando sem Elixir. Mas a gente forçou umas três coroas. E quando eu vi que a gente não ia conseguir levar logo umas três coroas. Eu resolvi levar... Garantir logo umas duas coroas. Mas se não fosse esse o caso. A gente teria levado na boa as três coroas por causa do tempo dele. Bom, já estamos aqui na nossa terceira partida. Ele começou com lanceiros. Então acho que vou dar aqui uns esqueletos aqui. Bom, olha. Pra mim esse veneno não foi tão bom prazer, é verdade. Mas bom, fica por ele. Vou colocar o monge aqui. Talvez eu lhe dê mais alguma coisa. Se eu dar a minipeca, eu vou esperar o monge passar da ponte. E vou estar utilizando aqui mesmo em cima da minipeca. Ótimo. Do jeito que eu queria. Pegou bem na torre. Bom, agora nos complicou um pouco. Vou dar apenas aqui um... Bom, então vamos definendo até que bem mesmo. Vou estar dando os esqueletos aqui. Bom, daqui dele bastante depressão. Então é um pouco complicado. Já que a gente tem um feitiço forte. Vou estar dando apenas a bandeira aqui. Se ele não precisar mais nada, a gente derruba logo esse... Coisa dele. Já acabou derrubando. Vou estar dando o espírito só pra aumentar a vida do monge. Vou estar utilizando o poder do monge aqui. Ótimo. Matou todos. Vou colocar uma areia de batalha. Mas já que ele deve usar alguma coisa pra defender. Ou a gente dá um dano logo na torre dele. Bom, acabou tendo... Não posso negar que isso nos complicou um pouco. Mas utilizar isso daqui deve ser uma boa. Uma bandida de estrada aqui também deve ser. Mas já que é o lado que tem mais vida. A gente não precisa se preocupar tanto. Vou estar colocando um monge bin aqui. Vou estar colocando coisa bem aqui. Ótimo. Matou logo... Coisa dele. Vou estar colocando arqueiro mágico bem aqui. Ótimo. Se vendendo dele foi bom mesmo. Então acho que vou estar colocando isso aqui. Vou colocar os esqueletos. Vou estar colocando a bandida. A bandida foi um pouco complicada mesmo. Mas eu vou colocar isso aqui. O espírito. Ele deve vir com o tronco. Só que eu acho que não vai mudar tanta coisa assim. Vou estar colocando a bandida pra defender. Ótimo, ótimo. Com isso ele ficou sem elixir e a gente ganhou. Bom, o jogo acabou aqui. Boa, essa partida eu jurava que eu perdi. Mas a gente acabou vencendo. Velho, eu jurava que eu perdi. Velho, aquela última batalha... Essa última batalha aqui acabou sendo insana. Não posso negar. Que ele era totalmente cauteiro nosso. Ele tinha... O tronco pro arete de batalha. Ele tinha crutas reais pra qualquer carta que nós tínhamos. Ele tinha até mesmo uma cabana que a gente mal conseguia tirar ela ali em campo. Já que a gente não tinha nem tronco, nem flashes, nem nada do tipo. Mesmo assim o Kleber conseguiu ainda perder. Ele vacilou muito nesse final já que ele quis gastar muito o alixir. Mas que até mesmo ele estava confiante disso. E a gente acabou ganhando uma vantagem por causa disso. Ele achou muito o alixir. No último momento eu usei o arqueiro mágico. Ele deu uma cabana mesmo em cima da torre dele. Arqueiro mágico conectou na cabana. E com isso também conectou na torre. Usei a bandida pra defender. E bom, só foi evapu na torre dele. Nosso oponente não conseguiu fazer praticamente nada nesse finalzinho. Bom, acabou sendo ótimo pra gente. Não vou mentir. Mas vou ficar aí com vocês. Esse deck. Eu confesso que achei esse deck meio estranho. Teve nem... Não tem... Bom, eu confesso que achei meio estranho. Eu não consigo nem explicar. Mas bom, diz aí vocês o que achou do deck topinho do mundo. E bom, eu tô vazando.